Que bom que você chegou aqui no nosso canal da Live da Fé. Eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe aqui para falar ao seu coração. No livro de Romanos 4, versículo 20 e 21 diz assim, Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você sabia que José saiu de escravo a governador da casa de Potifar? É natural que ele desejasse ficar naquela vida boa e tranquila, mas ele não foi escolhido para governar a casa de Potifar para sempre. Deus tinha outros planos. O governo do Egito esperava José. Você sabia que muitas das vezes Deus fecha algumas portas e permite situações para que você se mova? Então entenda que existem lugares e momentos na sua vida que são passageiros. Não queira ficar onde Deus determinou, que é temporário na sua vida. Receba essa palavra para o teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu estou diante da tua gloriosa, da tua maravilhosa presença. Eu não sei quais os teus planos na vida desta pessoa, mas José teve que se movimentar para que o propósito de Deus pudesse acontecer na vida dele. Eu não sei quais os teus planos, os teus propósitos para a vida desta pessoa que está recebendo esta oração, mas em nome de Jesus entra Senhor, haja com grande autoridade, conduza essa pessoa onde o Senhor quer que ela vá, que ela possa fazer, falar e ser quem o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que não foi por acaso que o Senhor trouxe essa pessoa aqui para receber esta palavra e esta oração. Deus, em nome de Jesus, entra com teu poder e autoridade nesta vida. Senhor, use com grande poder a vida desta pessoa por onde ela passar, seja no trabalho, na rua, de casa, seja até mesmo dentro da casa desta pessoa. Use Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, diga eu creio, dê o seu like e se inscreva aqui no canal da Live da Fé. Todos os dias eu estou aqui com uma palavra e uma oração para a tua vida e vai ser bênção. Deus abençoe grandemente.